Gente, tô aqui pra falar que vai ter um especial de Natal, também eu vou fazer um especial de Natal Olha, o Miguel Games dele e eu vai fazer especial de Natal, nós dois vais fazer especial de Natal E essa aqui é a Miss que roubou Tá, mas eu só tô falando que vai ter um especial de Natal, no Natal, né, vai ter um especial de Natal Ai, que que é isso, tá, mas eu só vim pra falar que tem um especial de Natal, vai ter um especial de Natal Então, o vídeo só foi isso, então, espero que vocês tenham gostado, então, tchau Peraí, então o vídeo foi esse, galera, então, tchau